Foram detetados ventos de baixa altitude no planeta Vénus. A descoberta foi feita durante uma missão japonesa que contou com um investigador português do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. São mais de 41 milhões de quilómetros entre um e outro, mas nem por isso Vénus e a Terra deixam de ser considerados planetas irmãos. Vénus é o segundo planeta mais próximo do Sol e o mais quente do Sistema Solar. A superrotação da atmosfera de ventos sempre foi um dos enigmas do Universo. Com ventos permanentes a velocidades parecidas à de furacões, ventos que precisam de ser estudados ao detalhe e ao longo do tempo. O investigador Pedro Mota Machado do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço esteve em Mauna Kea, no Havaí, numa missão da Agência Espacial Japonesa. O lado noturno de Vénus foi observado durante um ano. A este momento, nós estamos vendo a posição de Vénus sobre o foyer de miroir primário do Télescope. Isto é um pouco peligroso e mesmo um pouco crítico, porque o Sol é não está muito bem aberto de Vénus. E por isso, nós podemos ter a luz do Sol e entrar diretamente na copole. Isto é muito peligroso. Por isso, nós temos muitas dificuldades. Nós temos a luz da copole, no Sun Watchers. Nós temos duas pessoas que estão todo o tempo a ver se há de luz direta ou reflexiva que podem ter a luz direta ou ser participada do miroir. Pela primeira vez foi detectada uma aceleração de ventos a baixas altitudes na transição do lado diurno para o lado noturno do planeta. Uma descoberta importante que vai ajudar a completar o puzzle da atmosfera de Vénus. Há anos, um mistério. O investigador do Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço, Pedro Mota Machado, é nosso convidado. Muito boa noite, Pedro. Porquê que é tão importante esta descoberta de que fez parte em Vénus? Então, a atmosfera de Vénus é um dos grandes enigmas e que me disseram muito bem das atmosferas dos corpos do sistema solar, daqueles que nós conhecemos. E porquê? Porque a atmosfera está em superrotação. Quer dizer que a atmosfera roda muito mais rapidamente que o globo sólido, cerca de 60 vezes mais rápido, o que é uma velocidade esfonteante. E nós, se olharmos para Vénus e para a Terra, nós costumamos dizer que são gêmeos falsos, porque Vénus e a Terra têm sensivelmente o mesmo tamanho. Era de esperar que as condições da atmosfera e da dinâmica da sua atmosfera fossem muito semelhantes, mas, na verdade, não poderiam ser mais distintas. Para já, o fenómeno da superrotação. Nós ainda não sabemos hoje como é que se dá a ignição desta superrotação, esta aceleração da atmosfera, que leva a estas velocidades, que são absolutamente loucas, da atmosfera em relação à própria superfície do globo sólido. Estas novas observações e as novas descobertas que nós fizemos nos últimos tempos, têm contribuído para conseguirmos compreender melhor esta superrotação da atmosfera do planeta Vénus. Mas, pelo que percebi, ainda falta compreender muita coisa em relação a essa superrotação. O que é que o Pedro ainda gostaria de conseguir compreender? Então, nós, há cerca de um ano, temos um resultado e que é mesmo nosso, entre, claro, com os nossos colaboradores, mas que é um resultado nosso, aqui do Instituto de Astrofísica e Ciências de Espaço, que tem a ver com o estudo, com precisão, do vento meridional, que basicamente é o transporte do ar nas zonas que são mais aquecidas pelo Sol, nas baixas latitudes, até às latitudes mais altas, que transporta, nós dizemos, momento e energia para o ar nestas latitudes mais altas, o que contribui, nesse caso, para poder começar esta aceleração. Este é um ponto muito relevante. Agora, no último trabalho que eu participei, que saiu agora há muito pouco tempo, o que nós vimos é que o ar, ao passar da parte do dia para a noite, porque Vénus, roda muito lentamente. Enquanto que a Terra prefaz uma rotação sobre si própria em 24 horas, o planeta Vénus demora 243 dias, ou seja, dura mais um dia, a rotação completa, do que a volta em torno do Sol. E claro que isto está muito interligado, estas questões da rotação lenta, com a própria dinâmica da atmosfera. O que nós vimos é que quando o ar passa, do que nós chamamos de terminador, que é da parte diurna da atmosfera para a parte noturna, há uma aceleração, há uma espécie de salto na velocidade. E também nós começamos a detectar a presença de ondas estacionárias, ou seja, que ficam sempre na mesma zona do planeta, apesar da tal rotação rápida da atmosfera, ao longo do tempo. E estes dados que nós tivemos agora a obter em Mauna Kea, no Havaí, com os grandes telescópios... Ele chegou há pouco tempo. Cheguei agora, estou com um grande jet lag. Mas ainda para mais que tivemos 11 dias em altitude, o telescópio fica a 4.200 metros, neste momento estivemos a utilizar um telescópio da NASA, chamado IRTF, que é um telescópio no infravermelho, exatamente para estudarmos a base da atmosfera, aliás, a base, a zona da atmosfera que fica abaixo das nuvens, onde foram detectadas, ou nós detectamos, estas ondas estacionárias, algumas são à escala planetária, é algo até lindíssimo, maravilhoso. Essa missão que fez, juntamente também com a Agência Espacial Japonesa, já está terminada ou ainda vai ter mais episódios? Isto, não percam os próximos episódios. Não, porque ainda temos muito para fazer, na verdade, estas observações que nós estivemos a fazer agora, nos últimos dias, em Mauna Kea, no Observatório Astronómico, foram coordenadas com a sonda espacial japonesa, chamada Akatsuki, quer dizer, alvorada em japonês, e que está neste momento na órbita do planeta Vênus. É a única sonda espacial que está na órbita do planeta Vênus. E estas observações foram sincronizadas, quer dizer que nós estávamos a apontar, a estudar uma zona da atmosfera e comunicávamos com a missão, de forma a que a mesma zona estivesse em tempo real a ser observada por instrumentos, como podem imaginar, são complementares, são muito diferentes, a partir do espaço e a partir da Terra. Pedro, quanto tempo é que necessitaram para chegar a estas conclusões que agora estão a ser divulgadas? Muito bem, então, este fenómeno da superrotação já é um mistério que já tem mais de 60 anos e que foi visto pela primeira vez em observações no ultravioleta, nesta banda da radiação, em que havia uma onda em forma de Y que se via que se deslocava muito mais rapidamente que a rotação do próprio planeta. Isto é o tal mistério que nós queremos agora compreender e o nosso trabalho já começou, nós, os nossos colaboradores, quer do Observatório de Paris, quer dos nossos observadores de uma missão da Agência Especial Europeia que já terminou, mas que ainda tem muitos dados em arquivo que nós vamos utilizar agora, principalmente para estudar as ondas atmosféricas, que se chama-se Vênus Express e a sonda espacial japonesa que está neste momento, como eu referi, em órbita de Vênus. Isto já começou há cerca de 10 anos em relação ao nosso trabalho. E eu diria que nós já conseguimos ter um cheirinho de que estamos a chegar ao fim, que já há uma luzinha ao fundo do túnel. Acha que vão ser precisos mais de 10 anos para chegar onde quer, Pedro? Em ciência é difícil de fazer este tipo de previsões, mas eu diria que uma grande parte da estrada já foi percorrida e nós já temos muita evidência científica que sustenta uma das teorias que era, havia duas teorias mais ou menos concorrentes e que nós vimos que estamos a ver neste momento, que a verdade acaba por ter uma componente essencial de uma das teorias, mas que a outra teoria também introduz alguma da ciência que produza esta superrotação da atmosfera do planeta Vênus. Pedro Mota Machado, muito obrigada por ter estado neste jornal e bom descanso. Obrigado. 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 Obrigado.